Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora à leitura atemporal para o amor, para o signo de câncer. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês, vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa e vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe para que mais pessoas recebam as mensagens. Sigam o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô, e na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer a leitura particular. Câncer. Aqui temos o amor para câncer. Muito bem, meditação. Talvez aqui fale da necessidade da sua conexão com o seu superior, né? Meditar para buscar entendimento, clareza, iluminação aqui em alguma situação. Ah, ó, porque eu falei, ah, porque eu acho que tá pesado aí. Você e quem você ama estão em segurança. Não sei qual é a situação, mas deve ser referente a alguma preocupação com quem vocês gostam. Não só amor romântico, tá, gente? Família. O que você precisa deixar ir, né? Sentimentos, relacionamento, algo que vocês precisam soltar, né? Desapegar, deixar ir. E você é bom o suficiente. Não desacreditar em vocês, né? Tenham fé, acreditem, confiem em vocês. Porque vocês são bons, são capazes. Vamos lá. Acho que eu falei de trás pra frente, porque caiu de frente, né? Pra trás. Amor não correspondido. Não há atração ou química suficiente pra manter esse relacionamento. Talvez seja o relacionamento que vocês precisam deixar ir, né? O que vocês precisam soltar, desapegar. Faça o esforço. O grande amor vale a pena dar os passos que você é orientado a dar. Aqui, eu acho que muito provavelmente tá falando desse novo aqui, tá? Muito em breve. Decida claramente o que você quer para que chegue até você agora. Agora, então, fazer um esforço aqui. Se vocês sabem o que vocês querem, façam o esforço. Faça valer a pena, né? Pra que isso chegue até você. Então, aqui não sai o fim de ciclo, mas talvez aqui é uma situação que vocês precisam deixar de uma vez, né? Desapegar, soltar, pra que isso se resolva logo. Porque não tem mais nada aqui, ó. É um amor, não sei. Relacionamento, não, ó. Dez de paus, desapego. Não correspondido. Não faz sentido, né? Dez de paus fala do desapego, de um fardo, né? De algo que vocês estão carregando aí desnecessariamente. Três de copas aqui. Uma celebração, uma comemoração. Vamos ver o que mais, tá? Câncer e o amor. Câncer e o amor. Pagem de copas. O enforcado. Tem uma estagnação. Fala muito aqui de vocês... A necessidade de vocês cuidarem do emocional, do sentimental, emocional, sentimental, de vocês, dos seus sentimentos. Talvez por isso que vocês não se citam bons o suficiente. Por conta desse relacionamento que não está sendo correspondido. E que vocês precisam deixar ir, né? Pode ser que para algumas pessoas aqui tenha a ver com que ângulo. Pode ser, gente. Leitura geral, várias energias. Algumas pessoas, ok? O julgamento, a avaliação do que vocês precisam deixar ir. Limpeza, corte, transformação. O que já não lhe serve mais, não lhe cabe mais. Finalizando aí, né? Limpando para que vocês recomecem. Ah, de copas. Um início de muita felicidade, tá? De algo muito bom aqui na vida de vocês. Eu acho que vocês deixando ir aqui, desapegando da situação, né? O que não está dando certo, aí chega alguém novo. Cavaleiro de ouro. Pode ser algo que comece, né? Muito lentamente, tá? A estrela. Muito vagarosamente. Mas algo muito sólido, tá? Não sei se é um relacionamento, se é um amor. E vai começar. Pagem de ouros. A estrela fala de sonhos, pedidos, desejos, orações atendidas. Falar de vocês se libertando, deixando ir, o que não agrega mais os medos, as ilusões, as crenças. Por isso aqui é a necessidade de vocês deixarem ir. Oito de copas, ó. Deixando uma situação que não dá mais certo e seguindo um novo caminho. Vocês, ó. Pra quem é triângulo, aqui falando pra vocês desapegarem de uma vez. Porque esse amor não tá sendo mais correspondido. E mesmo pra quem não é, vocês desapegando aqui de um relacionamento, tá? E logo em seguida, outro começando. É como se vocês desbloqueassem de vez a vida amorosa, tá? Vocês sabem que essa situação em que vocês estão é um bloqueio, tá? Tá estagnado, enfim. E não lhe deixa viver uma situação nova. Então, aqui vocês deixam pra trás essa situação que não dá mais certo. Seguem um novo caminho, mas tem um relacionamento novo aqui começando. Seis de paus. Algo muito bom. Tem vitória aqui pra vocês. Reconhecimento. Três de paus. Seguindo um novo caminho. Uma nova direção. E aqui no mitológico, vocês veem que tem uma pessoa pedindo. É como se estivesse pedindo pra outra ficar, pra outra aceitar. E ele tá irredutivo aqui. Falando, não. Eu já comecei o novo caminho. Já me decidi. Eu já estou nele. Não volto mais atrás. Pode ser que alguém aí se arrependa, tá? Peça pra voltar. Mas vocês não vão voltar, não. Vocês vão continuar. Câncer. Ui! De virar o cavaleiro de copa, gente. Já tem o cavaleiro de ouros ali. Pagem de ouro. Vocês vão iniciar aí. Ó, vocês deixando isso, desapegando. Aí, vocês vão de um jeito ou de outro. Rainha de ouros. É a confiança em vocês, né? É a estabilidade que eu falo. Porque ela tem estabilidade, segurança. Ela sabe o que ela quer. Seis de espadas. Vocês vão buscar o novo. Sair de uma situação muito conflituosa. Turbulenta. Né? Que traz. Que tem muito atrito. E vocês seguindo o novo rumo, tá? Rumo a uma... Direção a uma situação. Há tempos. Vai a um lugar mais tranquilo. Né? Mais leve. Vocês vão embora, gente. Vocês vão deixar a situação. Vocês vão deixar ir de uma vez. Vocês não vão ficar muito tempo, não. Nessa situação que não dá mais certo, né? Câncer e o amor. E vocês vão seguir. E já tem outra pessoa aqui já aparecendo, hein? Rei de espadas. Talvez essa outra pessoa... Independente se é um homem ou se é uma mulher. Talvez não lhe dê, né? É um amor não correspondido. É uma pessoa que talvez emocionalmente não lhe retribua, ó. O encerramento desse ciclo. Vocês começando uma história nova. Uma vida nova aí. É câncer. Deu. Segue o baile. Tá? Já deu aqui já. Câncer. Nossa, gente. Eu cortei. Eu nem lembro. Não cortei. Vou cortar de novo. Câncer e o amor. Ó. Confiem e acreditem em vocês. É o que tá falando ali. Vocês são bons o suficiente, tá? Novidades que vem trazer mudanças. Vocês se cuidem, tá? Mais. Se amem mais. Saindo das preocupações. Parando de ficar... Remoendo os sentimentos aí. Soluções e mudança. Alguns obstáculos. Alguns atritos, né? Mas que vocês têm que resolver. Aqui a justiça. A montanha. O grande desafio. É a superação, né? Finalizando esse ciclo. Encerrando esse ciclo. Vocês vão encerrar. E começar uma história nova, ó. Acreditem. Vocês saindo da estagnação aqui. E tendo segurança, ó. Fortes emoções aí, hein? Coraçãozinho batendo. Forte. E a estrela. A gente já saiu da estrela aqui embaixo, né, gente? Sonhos, orações atendidas. Fé. Acreditar na espiritualidade. Que as coisas irão acontecer. Só que vocês precisam deixar ir desapegar dessa situação de uma vez. E encerrar esse ciclo. Pra que tudo novo chegue. Independente se é um triângulo. Se é um relacionamento. O que quer que seja. Que vocês finalizando. Encerrando. E começando algo novo aqui com alguém. Mas mostra alguém arrependido, tá? Sei lá, pedindo pra voltar. Mas vocês aqui já foram. Já fizeram a transição. Já estão no novo caminho. Ok? Câncer. Eu espero que tenha feito sentido. E que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão.